Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, hoje temos um Huawei Nova 4, como vocês podem ver aqui na embalagem, esse smartphone foi comprado diretamente da China, eu já havia, trago um vídeo dele aqui da versão azul, porém não era meu, não era para mim, e eu havia prometido para vocês que tinha uma versão dessa a caminho, e está aqui para vocês poderem ver, Huawei Nova 4, 8 de RAM com 128 Black, versão L22 Global, tá gente? E conforme prometido para vocês, esse smartphone aqui vai para rifa também, instruções para você participar, links, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Aqui está o aparelho, vamos botar ali de lado, o que a gente tem na caixinha é o padrão da Huawei, tá gente? É a case de silicone, junto com os manuais, aqui a chavinha, ejetora, para você colocar o seu SIM card, lembrando que ele é dual nano SIM card, mas não tem expansão de memória. Aqui o cabo USB tipo C, aqui o fone de ouvido também P2, legal isso, e o carregador aqui, Quick Charge, no padrão Reino Unido, mas eu mando um adaptador junto, certo? Vamos retirar o lacre aqui do aparelho, a traseira dele preta, show de bola também. Logicamente, aqui a câmera com inteligência artificial, um sensor de 20 megapixels, um de 16 e outro de 2, que é para fazer o efeito de fundo desfocado. Aqui o leitor de impressões digitais, vocês podem ver o aparelho preto, ele é muito bonito, todo espelhado, tudo em vidro, né? Vamos retirar aqui a película frontal dele, de proteção, e ele já vem com uma peliculazinha aplicada aqui, tá? Vocês podem ver, olha lá, câmera frontal de 25 megapixels, tá gente? Essa versão aqui é 8 de RAM com 128, como eu falei para vocês, versão global, tá vendo? Todos os idiomas. A Huawei, independente disso, tá gente? Por mais que fosse versão chinesa, aqui o português Brasil, ele teria essa opção de português Brasil normal, tá? Ele só não tem a Play Store instalada e, em alguns casos, a frequência que muda também. Porém, esse daqui, por ser versão global, ele tem sim cobertura na banda 3, banda 7, só não tem a banda 28, tá? E tá aqui, galera, o aparelho já configuradinho, como eu estava falando para vocês, a versão global já vem com a Play Store instalada e todas as coberturas também, B3 e B7, para o teu 4G no Brasil. Esse processador aqui é um Kirin 970, conciliado com uma GPU da Mali G72, não vai ter problema nenhum para rodar o que você quiser nele. É um processador que pontua, em média, 210, 215 mil pontos de AnTuTu. É uma excelente performance. Essa câmera frontal dele fica linda, né, cara? Esse buraquinho na tela é um show. Vocês estão vendo aqui, ó, ele já vem com o Android 9 instalado, né? A MI também, 9.0.1 e já também com a GPU Turbo. Aqui todos os aplicativos já pré-instalados, tá vendo? Uma coisa legal que esse smartphone, ele tem aqui o sensor infravermelho, aqui o microfone redutor de ruídos e aqui a entrada P2 para fone de ouvido. Desse lado aqui, só a gavetinha Dual Nano SIM Card, não tem expansão de memória. Aqui embaixo, o microfone, aqui o microfone, carregamento de transferência de dados, USB tipo C e a saída de alto-falante, o speaker. Desse outro lado aqui, só o botão Power e volume mais e menos. Vamos fazer o desbloqueio digital, pra vocês poderem ver a velocidade aqui. O bicho é bem rápido. Desbloqueio facial agora, que já tá configurado também. Ele já desbloqueia, tá vendo? É só jogar pra cima que ele já libera a tela. Já desbloqueia direto. E vamos fazer os testes aqui, tradicionais, das câmeras, né? Pra vocês poderem ver também. Aqui eu tirei uma foto do meu fone da Huawei, o Free Buds. Resolução top, top, top. Como sempre, né? Sem deixar a desejar em nada. Muito bom. Câmera frontal agora, de 25 megapixels. Bom, galera, aqui eu tirei três fotos pra vocês poderem ver, tá? Aqui, a foto normal, ok? Com a câmera frontal, 25 megapixels. Legal, qualidade show. Aqui com aquele efeito de embelezamento que vem configurado. Olha isso, como é que fica ridículo, como é que fica horrível. Parece uma cara de boneca, cara. Mania dos chineses isso, mas olha só que coisa horrível. Fica muito artificial, fica muito feio. Aqui é normal e aqui agora com o fundo desfocado. Como tava bem iluminado ali atrás, ele não se perdeu não. Recortou legal aqui. Aqui em cima na cabeça também, na orelha. Recortou legal. Ficou bacana aqui. Esse smartphone tem uma bateria de 3.750 mAh, uma bateria que deve durar o dia todo. Uma pegada excelente. Uma tela de 6.4 polegadas LCD IPS Full HD+. Um peso muito bom também. Não é pesado, não é grosso. Uma pegada ótima. Aparelho top de linha pra vocês. Mais um que eu trago aqui pro canal e ofereço através da rifa pra vocês. Os links vão estar aqui embaixo, como eu já disse no início do vídeo. Participem das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Grupo de cupons no WhatsApp. Canal de cupons e promoções também no Telegram. Estejam atentos que a gente vai ter sorteio gratuito também em breve. Vou colocar aqui uma musiquinha pra vocês poderem sentir aqui o áudio dele. Não é um som estéreo. Só sai aqui embaixo. Aqui em cima nada. Aqui a gente só tem o speaker pra chamada, tá vendo? Bem pequenininho ali. Mas não sai nenhum tipo de som também, nada. Smartphone muito bonito, cara. Muito bonito. Um som de qualidade também, gente. Não vai deixar você na mão. Não vai passar raiva. Bem tranquilo. Quanto a jogos, vai rodar tudo o que vocês quiserem aí. Sem problema, sem estresse. Aqui nas câmeras a gente tem algumas opções. Aqui a gente tem no mais as opções ali padrão da Huawei também. Temos modo retrato, modo noite e as lentes com inteligência artificial, tá vendo? Tá ali o cachorro. A hora que eu olhar pra ele, ele já começa a repetir o que eu fizer aqui. Vira a cabeça pra um lado, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, maravilha, maravilha. Algumas opções aqui, pra quem quiser brincar com o aparelho. Acho que eu tô... Tá com algum problema na vista, né? Meu olho direito aqui tá caído. Pra eles aqui, né? Mas tá normal. Não tá caído, não. Pronto. Tá aí. Tá aí. Mas tá aí, galera. Pra vocês, o Huawei Nova 4, mais um aparelho top de linha da Huawei. Com certeza uma excelente opção pra vocês também. Querendo comprar o seu, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, pra você importar da China. Querendo participar da rifa, o link vai estar aqui embaixo também com as instruções. E foi isso, galera. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.